Oiê! Tá difícil eu me concentrar no vídeo hoje, porque o Leozinho tá aqui, na minha frente, pedindo carinho, coisa mais gostosinha. Mas vamos lá! Hoje nós vamos experimentar por aqui os patês da linha Turma da Mônica Pets. Essas latinhas têm 280 gramas e estão custando 15,69, tem na nossa lojinha, eu vou deixar o link na descrição. Bom, eles são patêsinhos, né? Fala aqui que é uma refeição 100% completa para gatos adultos. São dois sabores, tem o de carne e tem também o de peixe. E aí, fala aqui também que tem colágeno, que auxilia no fortalecimento dos tendões e articulações, vitaminas e minerais, que auxiliam na saúde do pet, ômega 3, que auxilia na qualidade da pelagem do seu gato. E aí, fala aqui que é livre de transgênicos, corantes e conservantes. Bom, vamos para os ingredientes, então. E aqui, ele tem uma partezinha que fala os ingredientes de uma forma bem curtinha e sucinta, porém, depois, na composição básica do produto, tem vários outros. Então, eu vou direto para a composição para ler os cinco primeiros, que daí eu sigo o padrão que a gente sempre faz por aqui. A gente tá voando pelo, não sei se vocês veem, que eu tô fazendo carinha, ele tá soltando muito pelo. Né? Essa época do ano começa, né? Muito, muito pelo. Bom, então, vamos ver os ingredientes, os cinco primeiros desse aqui de peixe, tá? Ele tá doido aqui, vocês não vão conseguir ver. Né? Bom, carne mecanicamente separada de aves, miúdos de aves, água, pele suína e peixe. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho a conservação dele. É. Fala aqui para manter refrigerado por até 48 horas depois de aberto. E, depois, este aqui de carne. Este aqui de carne, na composição básica, temos os cinco primeiros. Carne mecanicamente separada de aves, miúdos de aves, água, pele suína e cenoura. Bom, gente, é isso. Mais uma opção aqui de alimento úmido para os nossos gatinhos. E agora eu vou servir, vou dar para os gatinhos e vamos ver se eles vão aprovar. Você sabe que eles são chatinhos, mas bora lá conferir. Este é o patê de carne. Ele bem maciozinho. Aprovado pelo Ian. Aprovado pela Easy. Aprovado pelo Ian. Este aqui, então, aprovado pelo Ian, pela Easy e pela Easy. Este aqui é o de peixe, também. Bem maciozinho. Aprovado pelo Ian. Aprovado pelo Ian. Aprovado pela Easy também. Este aqui, então, aprovado pelo Ian, pelo Ian e pela Easy. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostado de conferir aqui mais uma opção de alimento úmido para os nossos gatinhos. Se gostaram, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. E também confiram aqui na descrição, no link para as nossas lojinhas, cupons de desconto e para o nosso Instagram. Até a próxima! tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto